Olá gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo hoje vai ser uma... Uma... Desculpa Vai ser uma make pro carnaval, gente Embora que, né, já esteja o carnaval aí Mas eu vou postar esse vídeo E é uma parceria com o Lidiane Ponte, gente Vocês vão ver que ela arrasa nas maquiagens, gente E eu vou deixar as redes sociais dela Aqui embaixo na descrição do canal, tá certo? Então não deixe de ler a minha descrição Que tem várias coisas importantes, tá bom? E me siga em todas as redes sociais minha também No meu Instagram, que é ArrobaMorandandayane E tá tudo aqui embaixo, tá certo? É só ler e está tudo certo E hoje é o grande dia, o Baile das Quenga, né, menino? O Arrastão das Quenga O maior do Rio Grande do Norte, viu? Aqui na cidade de São Paulo do Potengi Pois é, gente Mas eu vou filmar somente a make pra vocês, tá certo? Porque assim, o Arrastão das Quenga Ele tem muito som e tal Aí vai muitos direitos autorais Aí pra eu botar no canal O Arrastão das Quenga E tirar o som E colocar um somzinho daqueles do YouTube Vai ficar muito chato, entendeu? Né, menino, velho? Então, a gente vai filmar Ele vai me filmar, né? Ela fazendo a make E é isso aí Vocês vão ver que eu vou ficar linda, maravilhosa Que eu estou feio, ó Estou feio, tá vendo? Nem tanto, né? Eu fiz o sobrancelho, gente Tá bonitinho Ah! Esse aqui é o adesivo Da Mari Película, gente E ela arrasa Mari Película Você não conhece Precisa conhecer Vou deixar o Instagram dela aqui Linkado na descrição, tá bom? É isso aí E... Oi, gente Olha, estamos aqui com ela Essa daqui, ó Lidiane Ponte Está vendo? Pode falar Olá, gente Hoje eu vou fazer uma maquiagem de carnaval Nessa menina linda Eu é E... Pra ela arrasar a machagem No baile das quengas Aqui em São Paulo Eu vou atingir E é isso Eu vou mostrar pra vocês Ensinar o que der, né? E vamos lá É Ai, gente Eu vou ficar linda, maravilhosa Eu estou me achando já Peraí Olha o que ela vai usar em mim, ó Olha isso aqui, ó Meu Deus Tá bom, gente Vamos lá Vamos lá, né, meninas Começar essa make Primeiramente eu vou limpar a pele dela Vou usar primeiro água micelar Porque a hidratação e a preparação de pele Faz toda a diferença na maquiagem Para que ela possa durar mais E, consequentemente, fique com um aspecto melhor Vamos começar Agora vamos lá Para o tônico facial Eu vou usar esse daqui Da Natura Também faz toda a diferença Usar ele, meninas E eu super recomendo Esse daqui Ele é bem Bem legal E além de Fazer toda A limpeza da pele Ele ainda serve como da Maquinão Você pode tirar a maquiagem dele tranquilamente Bom, meninas Agora a gente vai Por passo da hidratação Eu vou hidratar a pele dela Com esse hidratante aqui Da Avon Ele é matificante Ele vai tirar a oleosidade da pele E possui vitamina E Como eu disse A hidratação e a preparação de pele Faz toda a diferença, tá? Para que a maquiagem dure E fique com um aspecto bem lindo Agora a gente vai para a aplicação do primer Esse aqui é o da Vivai Para fechar os poros E ele também vai Dar uma intensificada na sombra E durar mais É importante também Que você não coloque tanto A mão no seu rosto Porque vai deixar o rosto mais oleoso Então tudo que você for aplicar Se você puder aplicar Com um pincel É o ideal Porque a oleosidade na nossa mão É muito grande Então quanto mais você aplica no rosto Mais fica oleoso A gente não quer oleosidade, né? A pele já preparada, né? Agora a gente vai passar o corretivo Para tirar a olheira Que ela tem Alguma coisa Que incomode, né? Porque a olheira a gente não quer, né? Eu tenho um abuso das minhas Eu acho que a coisa que eu mais me queixo É a olheira Tu também, né? Também Tipo assim Tem meninas que não gostam de espinha, né? É Pronto, a espinha já Eu não tenho tanta raiva não Agora a olheira Eu sou do mesmo jeito Eu não gosto não Não gosto Eu odeio olheiras Aí tipo Eu evito sair sem maquiagem Mas eu tô tentando me acostumar Porque maquiagem direto Não dá muito certo É Fecha o olho A gente passa aqui, ó Que ele vai servir como um primer de sombras O corretivo Uma das melhores realizações que eu tive Foi aprender a fazer Porque eu sempre Não precisava de alunos Eu amo fazer isso, né? Eu amo isso Sério Porque eu tinha muita vontade E eu sempre tava tentando minhas amigas Tipo pra fazer maquiagem Nunca sabia fazer Aí eu ficava tentando elas Pra elas fazerem Aí eu ficava tentando E às vezes a pessoa não tem como, né? A gente quer fazer Mas a outra coisa tá ocupada Às vezes E às vezes a pessoa não tem dinheiro também, né? Fecha o olho Agora a gente vai pra parte do reboco Vamos passar essa base aqui Da Eudora E o rosto de Daiane Pra fechar O restante do reboco Porque a gente já passou O corretivo Aí a gente passa a base E depois a gente vem selando tudo Agora a gente vai fazer o contorno em creme Porque quando você tá Principalmente agora no carnaval Você passa o contorno, né? E você vai pro bloquinho, né? Assim Aí você vai andar Aí quando você soa Ele sai O contorno O limpó Então você passando esse creme Ele vai pra embaixo do limpó Então ele não vai sair totalmente O que você escurece É o que você não quer mostrar O que você clareia É o que você quer mostrar Você pega um pincelzinho assim, ó Chanfrado Que ele vai entrar Exatamente onde você vai esfumar Agora a gente vai selar a pele dela Primeiramente eu vou começar Com esse pó translúcido Se você for morena O pó de banana Ele é muito bom Ele é o ideal Mas pra gente Branquinha também serve Aí você vai depositando Aqui abaixo De onde você colocou O corretivo cremoso, né? Que como eu disse a vocês Ele dá um aspecto molhado Então você tem que selar Pra maquiagem ficar bem durável Deixa eu ver aqui A cor de Daiane Essa daqui Você vem com pó normal Aí você varre Todo esse pó que você Colocou agora Pronto, meninas Agora a gente vai com contorno em pó Aplicar no mesmo lugar Que a gente aplicou o creme Vamos contornar, né? O rosto Pra gente dar uma afinada também Quando a gente faz o olho Minha amiga Dá um charme Dá um up, gente Ave Maria Aí quando bota o sticker Jesus Vai lá no céu Se você quiser Tiver a boca pequena Já que a de Daiane Não é pequena Eu não vou fazer isso Mas se você tiver uma boquinha pequena E quiser Que fique maior Você passa contorno escuro aqui Abaixo da boca Vai dar a impressão Que o seu lábio é maior Já que o seu Já tem de sobra, né? A minha boca Minha boca é assim, ó Agora a gente vai usar essa bruma aqui É um Fix Plus Pra que que a gente vai usar isso? Pra fixar ainda mais a maquiagem E tirar o aspecto de pó da cara Porque a gente fica com aquele aspecto Que ele colocou pó Então não é legal Tô com essa paleta aqui, ó Super colorida Bem carnavalesca A gente vai fazer um tonzinho de roxo Porque a gente vai botar o sticker roxo, né? Vai ficar tudo bem harmonizado Aí a gente pega esses pincéis aqui Esse aqui eu vou depositar Esse daqui eu vou espumar Porque ele é bem maior Ele é melhor Eu vou depositar a sombra Com esse daqui Vai ficar tudo bem Mas agora a gente vai fazer um semi-cutting Que é só na metade do olho Não esqueci, ó Olha pra cima, né? Pronto, pode fechar Assim como ela faz isso Eu consigo ver até onde eu posso ir A gente vai colar esse glitter aqui, ó Rostinho Só no semi-cutting Que a gente fez Com essa cola de glitter aqui Pra colocar o glitter Você coloca aqui, ó Na sua mão De cola E você não joga Esse daqui no olho, não Primeiro você tem que pegar, ó Esfregar Aí você vem com o dedo E dá batidinhas Você vem com o glitter E taca ali glitter Agora a gente vai fazer um delineado Bem fininho aqui no início Engroçando mais um pouquinho Que o final vai ser o delineado infinito Que é o delineado espumado no final Sem a pontinha Meninas, agora a gente vai dar Um jeitinho na sobrancelha Assim, um jeitinho pequeno, né? Porque uma sobrancelha dessa, né, Roriz? Olha a diferença de uma coisa dessa E uma dessa, né? Bem feitinha, ó Bem grossinha Então a gente vai dar só Uma leve preenchida Quase nada Meu Deus, não sei nem como fazer aqui Porque sobrancelha top dessa Pronto pessoal, aqui está a produção feita em Daiane Vou mostrar pessoal Lá vai Eu não vi ainda, gente Ó, como ficou E aí, gente O que vocês acharam? A gente vai mostrar a reação dela também Já pode? Já Dá pra ver a minha cara daí? Dá Gente, ó Quando eu cheguei em casa Vou me arrumar, tá? Arrumar meus cabelos Espera aí Ai, que lindo Ai, eu amei Ai, eu amei Ai, eu amei Amei Olha mais perto Ai, gente Como está lindo Fecha o olho Olha Dá pra ver, né? Dá Que lindo Ai, meu Deus Olha só meus cabelos Que também tem Chega Agora vi Gente do céu Olha como ficou lindo Eu amei Chega Gente, ó Então, se você gostou Deixa seu like, gente Deixa bastante like Não é porque isso aqui merece Olha essa maquiagem, gente Essa menina aqui, viu, gente Lidia Andri Pontes Pelo amor de Deus Se você é daqui de São Paulo Potengi, olha Venha pra ela Gente, eu vou deixar o Instagram Olha aqui a descrição Olha tudo Que eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo Tá certo? E é isso E eu vou finalizar lá em casa Quando eu vestir a roupa Ajeitar o meu cabelo, né? Que vocês estão com medo de mim Aí eu finalizo pra vocês, tá certo? Mas eu vou finalizar aqui com ela Muito obrigada, viu? De nada Que Deus nos abençoe Nos abençoe, né, Daiane? Você ficou mais linda do que você já é Eu amei Eu amei mesmo Também amei fazer essa produção de vocês Sabe que eu amo maquiagem, né? Ela gosta mesmo Em breve, quem sabe Eu faço meu canal É, gente Aí sim, a gente faz mais parceria Se Deus quiser, né? Tchau Tchau Pronto, gente Foi assim, ó Que eu fiquei agora arrumadinha Já me mostra os pés da cabeça Então é assim Que a gente vai pro carnaval Dá pra me ver assim? Todinha? Ó Tá bom Gente, apesar de ser gordinha, ó Mas tá escondendo aqui Não ficou coisado, não Eu vou assim mesmo Ó, gente Foi assim que ficou Olha essa make maravilhosa Linda Arrasadora Gente, tá tudo aqui na descrição Se você gostou Deixa seu like, tá certo? E é isso Vamos embora Que eu já tô mais do que atrasada Tchau Beijo Tchau 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 Tchau